Com o fim do período legal das convenções partidárias, Rondônia registra sete candidatos a governo do Estado. Dois nomes ainda discutem a substituição para vice. A candidatura de Valcley foi lançada pelo partido Agir durante convenções feitas no dia 30 de julho em Porto Velho. Ele tem o apoio do partido PROS, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil. A candidatura à reeleição foi lançada no dia 24 de julho durante a convenção na União Brasil, juntamente com o Partido Republicano em Porto Velho. O candidato à vice na chapa é Sérgio Gonçalves. O nome de Daniel Pereira foi oficializado como candidato em convenção do Solidariedade no dia 31 de julho. Ele terá Anselmo de Jesus, do PT, como candidato a vice-governador. A convenção foi realizada pelo partido Solidariedade em parceria com o PDT e a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e IPV. A candidatura de Ivo Cassol a governador foi oficializada durante a convenção partidária do PP em Rolim de Moura, no dia 5 de agosto. O vice na chapa será José Genaro, também do PP. A candidatura de Léo Moraes ao governo foi oficializada durante a convenção partidária do Podemos em Porto Velho, no dia 5 de agosto. O nome do vice ainda não foi anunciado. A candidatura de Marcos Rogério ao governo foi oficializada durante a convenção partidária do PL em Porto Velho, no dia 5 de agosto. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, do mesmo partido. O nome de Pimenta de Rondônia foi oficializado como candidato a governador em convenção, feita em 31 de julho, pelo partido PSOL, em parceria com a Rede Sustentabilidade. O pedido de registro das candidaturas após as convenções podem ser feitos na Justiça Eleitoral até 15 de agosto, com imagens de Gustavo Henrique e Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.